Pô, fumar louco? Foi minha This is the ballad of Hollywood Jack And the race kids And the race kids And the race kids And down and down And look on the stage Paisão, tu podia ver aquele troca de esposa É muito da hora Eu vejo toda quarta-feira, paisão, lá em casa Explica pra gente Que que tá acontecendo aqui, meu padrinho Caralho, tu é gostoso Você eu pego fácil Tá filmando aí o que, meu irmão? Vai pagar pela minha imagem Toma nota aqui, ó, o cameraman aqui Aí, aí, aí De onde, meu irmão? Então tá aprovado Minha imagem, pode usar minha imagem Ó, bagulho de martelinho aqui do nada É isso, vai vendo aí Aquela da virtude Alô, casal, entretenimento aí, meu padrinho aqui, beleza, irmão? Desculpa, viu qual é? Beleza, tranquilo? Vai, vai dar marteladona? Não, eu não, não, não Por favor, na tua vez, na tua vez, vai, na perda Tem como dar um gritinho A hora que tu dá Perdão, perdão, tô atrapalhando Quer que eu dê um gritinho? Tipo, sei lá É isso, isso, isso Que que foi, bro? Dibiriburei Durei? Não sei, vai lá Perdemos aqui Só isso? Ó, giletão De fonte De fonte De fonte De fonte, hein? 200 Pô, tem que bater com mais força Não ganhou, né? Não deu, não deu Não, mas foi pra 200, tá bom, pô Tamo aqui com ela, teu nome? Cris Machado Caravana de onde? Porto Alegre, Rio Grande do Sul Porto Alegre, Rio Grande do Sul A salva de palmas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul Fala, Vitão, obrigado, mano Deus te abençoe também Ele tende a se desvontar Cuidado Bateu Firmou sua mão Não vai, não vai Aí, pô Caralho Chegou o marrentão, hein? Chegou o marrentão, hein? É, usei a mochila, ó O que que você vai fazer? Ó Nossa Caralho 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 Tem que chegar no 900? Pro masculino, sim Mas masculino é 900? Feminino é 400 Vai, Zerec Pô, tá faltando força aí Posso tacar, mano? Tô despeito Se eu mandar aqui chegar no 900, eu vou ser pelo menos aplaudido? Não Não Segura aqui Segura aqui Olha lá, agora eu vou te entrevistar Isso, isso Me entrevista aí, meu irmão O que que tem que fazer aqui, caralho? Tu deu, tu deu a... Acertar e não ser acertado Tá No seu momento Pô, mas eu acho que eu tenho que fazer ao contrário, mano Cuidado com o olho é o caralho Seu tempo Ele vai bater fofo pra caralho, mano Não esqueça o gritinho, é claro Cara, olha... Calma, ele é um homem feminino, galera É por isso Caralho, que merda! Mais uma tentativa, vamo lá! Só cafão! Gritinho, gritinho, hein! A terceira pra ter certeza? A terceira pra ter certeza? A terceira pra garantir que você é ruim! O que? Filar a cabeça, hein! Relaxa, relaxa! Chapolin! Caralho! Tá na classe feminina ainda! Ae! Aplausos pra galera! Tamo aqui com ele! Vai fazer uma brincadeira aí hoje! Vou fazer uma brincadeira de te levantar no clean jerk! Ah, para! Quanto você pesa? Eu acho que eu tô com setenta e pouco! Consigo, pai! É mesmo? Papo reto? Vou te dar uma... te fazer um... Vamo tentar então? Vamo tentar então? Tu pega aqui e faz o agachado... Como é que tu vai fazer aqui? Vou fazer um cavalinho, hein! Número! Dá uma coisa! Levantaria o defante? Levantaria! Depois eu abaixarei Direto na minha Na Então você monta em mim Eu agacho Valeu, paizão Valeu, paizão, valeu, tamo junto Vamos daqui a pouquinho, obrigado Vou fazer um cavalinho então, você monta em mim Eu agacho Eu agacho Tá, mas assim é mais simples, né? Então sei que ela quer que eu te segure. É, 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 caralho! Caralho, mano, que isso? Peraí, peraí, que isso, moleque? Que isso? Calma aí. Galera, comercial. Oi, eu sou o Nilfineci no Twitter. Você está assistindo o Disney Channel. O Nilfineci no Twitter. Olha o cabelo do filha da puta. Olha ele. Aê, depois, caralho. Salva de palma, aê. Mais um, mais um, mais um. Boa! Alegria! Caralho, os caras gostoso, mano. Fala pra ele guardar um pouquinho de urina lá pra mim. Lembrando, gente. E vocês aí, estereotipando que os caras é tudo, é, é, masculinidade frágil é o caralho, rapaz. Filma, filma meu cozinho, filma meu cozinho. Cheirinho de danessa. Vamos pro caralho. Traz um prêmio desse pra mim. Dá uma medalha pra mim. Pra mim é. Uma medalhinha pra mim. Pra mim é. Eu competi aqui, vocês não viram. Não ganhou? Que absurdo! Agora eu fiquei puto. Eu tava tranquilo até então. É que nem eu botei. O que que foi? Olha a minha segurança, olha a minha segurança. Olha a minha... Fica aí, fica aí. Eu sou tranquilo até a página 2. Tá lá no meu Bumble. Tá lá no meu Bumble. Gilete. Não pode. Caralho, ele zaralha muito. Olha a casinha dele. Gilete Mach 3 Corpo. Para prevenir cortes, a tela é embaixo. Corte do Luvinicinho. O meu é melhor. Luvinicinho corte. Agora eu vou falar um negócio pra você. Teu nome? Lênis. Lênis. É muito garoto, né? Uhum. É. O peitoral gostoso. Esse cara é muito escroto, moleque. Muito garoto com peitoral legal, bonito. Tudo, gente bonita. Tudo amigo, tudo amigo. Tudo amigo. Eu vou mamar um hoje. Opa. Vamos embora. Tamo aqui com ele. Com baseadão já aqui pra fumar mais tarde. Ah, não abro português. Não, não abro português. Uruguai. 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 Arrascaíta. Com baseada. Com baseada. Ok, básico. Básico. Se eu falar em português, você entende o que eu tô falando? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Tipo, braba do jaca. Não. Sim. Sabe o que é? Oi? Não. Ué. É, ainda. 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 Ah, não. É, não. Tomando teu cu, moleque. Isso tu entendeu. Ah, filha da puta. Quem que é, moleque? Larguei meu namorado da arquibancada pra te procurar. Parou, parou, parou. Tem um boi no meu show. Tem um boi no meu show. Eu tô fazendo aqui o boss. Eu tô fazendo aqui o boss. Tem um chifrudo. Bianca, Bianca. Garota, ele vai ficar puto. Vai, nada. O nome dele é Jesus, abençoado. Chifrou Jesus. Caralho, chifrou Jesus. Jesus só dois. Aquele lá e o que tá aqui, ó. Imagina, ela tá transando. Ela vai, vai, Jesus. Vai, caralho. Me xinga, Jesus. Me xinga, Jesus. Minha filha, por favor. Por favor, Jesus. Não, por favor, minha filha. Minha filha. Gasta muito, né? Porra, vou ter um pezinho nos peitos da tua mãe ali. Oi? Vamos mandar um conteúdo já. Vamos fazer um pezinho? Vamos. Tu me ensina lá? Me ensino. Que legal. Eu sou humilde à beça. Muito humilde. Estamos com ela aqui, diretamente da Polônia. Polonesa, né? Uruguai. Uruguai. Paralho forte. Adoro as chicas de chicos. Caralho, moleque. É muito bonito. É de Uruguai. É de Montevideo. Montevideo. Video. É, é. É que ela é. O que? É que ele é. O que? O meu nome é? O meu nome é? Ah, também é da Buda Eleste. Buda Eleste. Buda Eleste. Tchau, tchau. Muito obrigado. Eu sei, eu falo tudo. Qualquer coisa, se botar, eu falo. Olá. Que tal? Agora que tal? Tudo bem, amigo? Olá. Pariu. Vamos embora. E tá divertido pra caralho. Vou te falar. Divertido pra caralho. Um evento legal, aberto. Tô aqui com o meu parceiro, que é a Old, né? Do crossfit, e você já tá acontecendo. Gente. Ei, irmão. O que? Irmão, você não é brasileiro? Não, argentino. Argentino. Pelé. Ou seja, ou seja, Pelé e Maradona, porra. Calma aí. Um QI na mão do meu amigo, e um QI na mão do meu outro amigo. Quem depilar, la depilación, merode de depilación, win. Ok? Ok? Valendo! Começando aqui pelo Brasil, meu parceiro depilando ali com toda sagacidade. Lembrando, gilete, previne corte até lá embaixo. Tá aí, tá aí, pronto, foi. Bom, brasileño demonstrou zero habilidade e la depilación. Vamos ver agora, Argentina agora. Que começa aí na depilación? Com toda delicadeza, o argentino tá vindo, cuidando da pele, cuidando do próximo. Tá peladinho, com tranquilidade, não machucou nada. Não, né? Chegou o momento de dizer, quem depila é melhor que o I. Me dói, me dói, tem que fazer isso. Argentina. Amor. Tamo aqui com o I, atleta das antigas. Ah, não vem você, não vem louco, tá maluco? Vai querer me beijar ou caralho? Minha filha pediu só pra esperar ela terminar de competir, pra ela te ver. Ela é sua fã. Ela tá competindo. Ela tá competindo. Foda-se! Agora, nesse exato momento? Não, ela vai entrar na terceira bateria, porque ela tá na final. Como é o nome dela, gente? Luísa Marques. Luísa Marques? Luísa Marques. Luísa Marques. Toma nota dessa menina aqui. Caralho, mulher por foda. O que foi? Fala aí pra ela, pra Luísa. Não, você tá tossindo, defesa? Perdão, eu tô... Emocionado. Toda hora, porque ela que é fã de crossfit, a dessa... Tu é fã? Sou. Pavo reto? Sim. Guimalheiros também bonzão. Quem? Guimalheiros. É o menino que tá lá competindo? É. Bonito. Quem é? Ele namora. Gente, então não vamos falar disso, não. Que vergonha. Desculpa, Guimalheiros. Mas, tem um corpinho legal dentro da coisa do crossfit, né? É. É o peitoral rasgado. Tem. Todo respeito à esposa dele. Enfim, obrigado, viu? Tamo junto. E vamos andando, porque o papinho no pai... Ó, tô aqui com o meu padrinho, que já é da antiga. Fala comigo, papai. Há anos e anos. Né? De crossfit. De crossfit. Fala comigo. Faz aqui por causa da luz? A gente tá aqui? É melhor pra cá, né? Aí, ó. A luz é melhor pra cá? Hã? Agora, pro outro lado. Pro outro lado? Chama. Pera aí, só por causa da luz aqui, né? Só ajustar a luz aqui. É pra onde? É pra cá? É pra cá, assim? Pô, se ele é mais duas rodadas, é só a gente correr e pegar o prêmio. Light pro. Vem aqui de bobeirinha e eu venho competir. Caralho, que peito gostoso. Desculpa. Ah, mano. Não, não. Só pra assistir, né? É mesmo? É. Não, mas um dia a gente chega lá, pô. Não chega porra nenhuma. É mesmo? Treina, treina, treina e não vai chegar. 90% de quem tá aqui sabe dessa porra. Ah, eu treino pra caralho e não vai chegar, irmão. Não vai. Caralho, motivação, hein? Não, não, não. Você se machucou, pô, punhado? Pô, machuquei, machuquei. Deu ruim aonde? Peitinho. Encoço aqui pra tu ver. Ai. Para, para, cara. Calma aí. Relaxa, relaxa. Mas olha aqui, eu machuquei meu ombro também aqui, ó. Calma aí, mano. Cheirozinho, 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 cheirozinho. Ó, você vai encaixar aqui. Olha aqui, ó. Encaixou aqui. Fala, ó. Vem. Caralho, Dê. Olha como é que... Pouca, Ed. É suado. Agora eu vou ter que depilar maneiro mesmo, mano. Depois tá foda. Faz teu nome. Tá ficando feio aqui pra mim. Tinha que botar uma aguinha, né? Tá ficando maneiro, pô. Tá, bô. Caralho, é que sila bonita, galera. Olha isso. Viu como é que protege a pele? Com certeza. Não tô sentindo nada. Previne e corte até lá embaixo. É isso. Agora eu vou dar só o toque final. Ah, coelho. Aí, galera. É isso, ó. Tá aí, pronto. Fechou. Não, tá faltando outro lado, pô. Outro lado? Outro lado, pô. Ah, a gente tá corrido, aliás. A gente tá corrido. Vambora. Aí, galera. O Ed. Tá uma doideira. Rala, 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 rala. Olha o que ficou. Olha o que ficou puto. Tamo aqui com ele, enfermeiro. Alguém... Puta que pariu. Tá aí o duro aí? Duro ou mole? Ih, rapaz. Caralho, olha isso. Aí, aí. Depressão, mano. Pode jogar na tua areia? Depressão? 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 Dormir lá e beijar, dormir. Que isso? Não, aqui não, tá maluca, eu não vou fazer isso nunca, porque isso é proibido. Calma aí, é aí que perde a monetização, isso aí que é foda, isso aí que é foda. Cadê a Luiza no chat? Meu, entra sem medo, ou você vai amar ou você vai odiar. Eu já entrei e odiei, tá bom? Ninguém tá puro. E a galera é muito gente boa também, é nóis. Braba, começou o masculino, os caras já estão ali na bicicletinha. O amigo vai vir agora pra Barra, olha o que eles estão fazendo ali. Vai pegando com detalhes, irmão. Começou agora, não estamos entendendo tão muito bem. Estamos aqui na zona mista, onde são os atletas, porque… Ih, rapaz. Ih, rapaz. Somos a grande mídia, estamos aceitos aqui como todos. É de jornal importante aí, alguma coisa ou não? É, a gente tá fazendo o do patrocinador Master aqui. Ó aí, e a gente tá aqui junto. A gente tá respeitado no Brasil todo. Vai, vai, rápido, rápido. Pô, o maluco não quer nada. A gente tem comédia aqui, porra. Eu acho que tá rolando uma movimentação. Filma, é de longe, viu? Não vai dar pra não. Parece que os prêmios estão ali, os vens... Caralho, é muito perturbado. Perdão, acho que eu me passei. Acho que eu me passei. Ah, se a gente foi expulso também, queria. É isso, cara. Vou te falar. Sabe assim? Tipo... Tá ligado? Tipo... Sabe? Como eu já havia dito, o Gilete tá presente. Meu parceiro aqui parece que permitiu... Muito chato, velho. Muito chato. Jogar um D aqui, pode ser? Pode ser, pode ser. Mostra aqui pro pessoal de casa. Vê se tá focando. Vai, moleque. Joga esse creminho gostoso aí, Gilete. Muito obrigado por esse momento. Olha isso. Que maravilhoso. Tocando essas maluquices, né? Quatro inserções, hein, Defante. Ah, eu adoro. Tá rico, hein, viado. Porra! Desão, desão, desão. Olha só. E a Gilete... Sente que vem levinho. Levinho, levinho. Tem mais ética aqui na live. Tá ficando maneiro, moleque. Olha o Defante. Deixa aí, velho. Chama. É tudo pelo conteúdo. Mas a coxa tá gostosona, hein, Defante. Olha aqui. Joga o chopp ali, ó. Joga o chopp. Foda-se. Olha a perna do rapaz, velho. Isso. Porra, jogou chopp. Caralho. Que lambança. É, mas no tupete. Daqui pra frente, só pra trás. Não, mas ele tá se aproveitando só pra pegar a coxa do Caio. É verdade. Só pra pegar a coxa do Caio. Que coxa gostosa. É nóis, obrigado. Olha aqui. Aí, ó. Que D gostoso. Tá aí, família. Uma salva de palmas. Eeeeeee. Nunca carregou um saco de cimento na vida. Tá metendo lá. Finalizou ali meio roubado. Não querendo. Vai documentando pro pessoal ver em casa e julgar. Olha quem tá aqui, a apresentadora. Vamos aceito. A galera tá me mandando tomar um... Tá virando... Tá um alvoroço. Caralho. Tudo bem? Gente, o Defante me seguiu de volta, entendeu? Aham. Não significa que a gente tá se paquerando. Você para de olhar assim que eu tô vendo e você tá... Tá tudo bem. Jornal da Ola carida. Ah, é... Ah, é isso, tá? Fuuu... Cê vão fazer crossfist? Eu quero ensinar um burpe! Como é que é? Foda-se, agora! Burp? Vai! Não, vamos na arena. Vamos na arena. Na arena. Pode? Que isso, calma aí, mano. Caralho, essa porra cansa pra caralho, mano. Essa porra cansa pra caralho, mano. Come arena, Defante. Caralho, entendi, come arena. Conteúdo. Não, vai todo mundo ser demitido, cê sabe. Caralho, Defante tá milionário, mano. O Cabo Mach 3 encaixa em todos os refis. Fala tu, pega muito peso no dia a dia? Caralho, tá milionário, hein, Defante. E tu, aguenta? Tipo o quê? Tu aguenta quanto? Tu aguenta tá fazendo de graça. Tu aguenta quanto no reto? 70kg. Que isso? Qual é, cara? No reto? Não. Tu aguenta quanto no reto? Tô agachando, tô agachando. Ai, quando ele buzinar, eu vou abrir a boquinha. Pega aqui essa buzina aqui na mãozinha dele. Vai, vai, vai. Olha pra aí em mim, filma, me filma. Caralho, mano. Que maluco idiota. Ficou? 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 Alô, olá, que tal? Olá, que tal? Não, Uruguaya Não, brasileira Ó, botaram esse cara na minha cola porque eu sou piroca Não, eu queria tacar um negócio pra galera Deixa eu tacar teu boné Não, não, faz só Deixa eu jogar um beijo na tua boca Deixa eu entrevistar Eu sou representante da crossfit aqui Cadê seu body? Caio ignorou, maluco Olha, olha Calma aí Que? Grávida pode fazer crossfit também Caralho Que babaca Quer fazer suporte? Crossfit? Tu quer ser crossfiteiro? Eu sou Opa, quanto tempo? Que que aconteceu aí? Você que é um dos maiores crossfiteiros Eu botei aqui um magnésiozinho já, tô querendo pegar um peso Hum Eu tenho a barra pra você, quer pegar na barra? É semizinho Eu ia sugerir isso É as calças aí que eu vou pegar na barra dele Que porra essa aí Magnésio, tô pegando na barra de geral aí Tá pegando na barra Olha o papinho dele, mané Caralho Isso, mas assim, mais intensidade Caralho, velho, ordem a faca Tem que botar a bundinha pra trás, bundinha pra trás Não Calma aí Calma aí, mano Calma aí Calma aí, a criança olhando Paralelinha, paralelinha aqui, ó Ó, ó, ó Agora vai Puxa, vai, com força, vai Lá em cima Caralho, isso aqui é bom, hein, mano Vai, moleque, vai Trabalho posterior, esse trabalho posterior Trabalha tudo, porra, mas assim Dá uma envergadinha Dá uma mais Isso Calma aí, mané Calma aí, mané Calma aí Lá em cima Chico Bracinho Pô, mó cuzão Chico Bracinho Chico Bracinho Mocuzão Lá em cima Não, lá em cima Agora vai Aí Ah, moleque Agora tá puxando Ah, salvada Vai, vai, mais já Mais rápido Vai Bora Bate palma aí, porra Caralho, ele maluco Porra, grosso inteiro, filho Ele fez uns 50, Vieto Que isso Sua barra pesa, né 20 quilos Que isso Vai Bora, ali, a frente Bora, bora Joga pra cima, moleque Vai Caralho Caralho Agacha, agacha agora Agacha a bola agora Vai, vai Vai Agora bota um peso do lado aí Quer botar um pezinho? Vocês querem que eu bote um peso do lado? Sim Vocês são filha da puta 40 quilos de cada lado Não, 40 quilos total 20 da barra, 10 e 10, tá tranquilo Pega ela aqui, né? Joga ela aqui, tá suave Suave Mas eu preciso levar pra cima? Não, traz aqui só No peitinho No peitinho Só no peitinho, vai Caralho Quality Caralho Cara idiota Vai ser bom, mano Sou teu coache Agora sim É uma brincadeira Qual a novidade? Vocês vão saber Ih, caralho Pode subir? Pode Maneiro, maneirinho Foi maneirinho pra barbola Aumenta o peso ou não aumenta? Aumenta Que isso, olha o SD9 Tô sabendo desse Conteúdinho aí, Lil, vai ser pica Ih, pietezinho Quem me segue aí na roda no Twitter já sabe já Quem quer entrar na minha roda aí? Eu já contei aí na roda Quem quer entrar na minha rodinha aí? Aumenta Esse aqui vai Tranquilão Tranquilão, né? Tem um aqui, tem um aqui, 52 Foda-se, vai essa mesmo Tu acha que eu sou capaz, né? Eu acho que você é capaz, pô Então se você acredita, eu tô com você Eu acredito em você Eu acredito Tu vai machucar, mano Eu acredito Eu acredito Eu acredito Pô, aí não, mano Boa, boa Eu tô contigo Se você for manter Eu acredito, pô Eu acredito Caralho, valeu zonar o cara, mano Eu faço com esse pelo? Eu tenho que voltar a malhar Uh, vai dar um negocinho Bebitinha, bebitinha 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 Caralho, vai Vai conseguir, caralho Vai dar um close nele levantando sem nada Quer ver? Porra, eu não sei Quanto tem aqui? Quanto que tem? 120 Caralho 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 No espeitinho do pai No espeitinho do pai Vai Corta, corta, corta Caralho, é muito pesado Vai tomar, louco Peso falso A Eddie entrou no timing Vão, vão, vão